Marcos Vieira, mais conhecido como Marquinhos, morador da Vila Freixolano, está sendo apresentado na tarde deste sábado. A acusação que pesa contra ele, que a guarnição do Sargento Neto recebeu, é assalto. Marquinhos, a respeito dessa parada aí, procede? Marquinhos, fala de boa aí para o Romarinha, todo estiloso aí, arrumado, ia na casa da gatinha, ou ia comprar algum pão? Marquinhos, ia comprar alguma coxinha, era? O celular era para quê, Marquinhos? Ligar para as gatinhas, cuidar de presente. Não quer falar nada não, filho de Deus? Por que tu está nessa pose toda, escondendo o rosto? Está aqui, rapaz, o Marquinhos está sendo apresentado na Nova Cheirosa, da Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Não quer falar nada não, né Marquinhos? Está aqui, ele curtindo o ar-condicionado do número 15, rapaz, no plantão central. A delegada Maria Augusta vai ouvir ele. Ele foi em uma padaria aqui no centro da cidade de Bacabal, mas não foi para comprar pão e nem docinho de coco não, minha gente. Ele foi para praticar o assalto. E aí a população agarrou e chamou a guarnição da equipe da Rádio Patrulha. A casa caiu e Marquinhos aqui perdeu a língua, porque ele não fala nada, mas na hora do assalto é igual uma onça. Como foi que ocorreu isso aí, filho? Meu amor, ele chegou lá pedindo, perguntou qual o valor do pote de sorvete, né? Eu disse para ele, quer dizer, sei lá. Aí ele disse, pois eu vou querer. Aí ele, é um assalto. Eu digo, não, filho, eu sei que é um assalto. Ele disse, porque eu digo, porque todo dia está na atriz dela, todo dia está na atriz dela, todo dia eu te vejo. Já reconheceu lá? Já, mesmo, todo dia está na atriz dela, atriz dela, quem passa, quem volta, eu sei tudinho. Aí ele, tu não sabe quem é eu. Eu digo, sei sim, pode levar no celular, tá bem aqui. Aí eu peguei o dinheiro do cachorro, voltei lá para trás. Aí ele disse, me dá, vem aqui, me dá o dinheiro, me dá a chave. Eu digo, que chave, não dá a chave não. Eu peguei a faca e fui para cima dele. Não, ela reagiu ainda. Foi, meu amor, porque todo dia está na atriz dela, mas ele está, sabe, né? E agora vai passar na lente? Quem? Ele vai, bonitinho. Ah, tu salvou o dinheiro da tua empresareta, da Patu? De minha vida, meu amor, que eu não deixei ele me matar, não estou louco. E deu o celular, né? Deu o celular para ele, me presta mesmo. Sorrento Neto, o panorama geral dessa ocorrência aí? Essa ocorrência ali, ela se deu bem ali na Praça do Bolo, aqui no centro da cidade, onde o conduzido aqui, o qual vocês já falaram com eles aí, ele se negou até a prestar algum tipo de esclarecimento, o corrido, e de imediato ligaram lá para o quartel e passando o que aconteceu ali na praça. De imediato o Corpão passou para mim a VTR, a VTR composta por mim, a Cabela e o Mar e o Soldado de Damasco. De imediato a gente se deslocou. Chegando lá no local, já não encontramos mais o acusado, aqui o conduzido. Saiu fazendo umas rondas e pegando algumas informações populares, aí disseram mais ou menos onde ele encontrar. E quando a gente já estava voltando, a gente fez uma ronda ali pela, ali a ponte da Metálica, que poderia ser de lá da Trêsdela, né? Mas quando a gente estava voltando, voltando novamente lá no local onde ocorreu, aí o pessoal, um rapaz na moto chegou chamando a gente, que ele teria sido, se estava sendo seguro, detido já por uns populares ali na Praça Catulho da Paixão. Como ele chegou a falar, sargento Neto? Não, ele nega, a princípio ele nega, disse que não foi ele e tal, mas como tem aqui a vítima, a vítima estava lá no local na hora que nós chegamos, e a gente achou por bem trazer logo a vítima também, como já foi, ela relatou o ocorrido lá, e ele sempre negando, né? Que não foi ele e tal, mas a vítima está aí, comprovou, comprovou que foi ele mesmo que roubou o celular dela. Ele é conhecido na forneção de polícia ou não? É, ele já é conhecido, o Marquinhos já é conhecido, já teve várias passagens, entendeu? Nessas práticas de furto, de assalto, essas coisas. A gente ter ido comprar um pãozinho doce, né, sargento, foi roubar, hein? Exatamente, acho que ele queria comer umas coxinhas, né? As coxinhas lá, a moça aí, como está falando aí, a vítima, que disse que estava preparando as coxinhas quando foi surpreendida por ele, e ele anunciou o assalto levando o celular dela. A coxinha vai ser o bandeco de Flávio Dino agora, na Cheirosa. Com certeza. O que é isso?